No Tegames, de volta! Então, gurizada, dessa vez aí é um vídeo bem rápido, um vídeo curtíssimo, só para dar dois avisos aí para vocês, duas informações de mudanças aqui no canal. Como vocês estavam vendo, eu estava trazendo vídeos praticamente todos os dias. Isso não vai mais acontecer, porque eu estava trazendo vídeos quase todos os dias e era só futebol. E como vocês sabem, o canal não é só de futebol, também traz jogos de terror, jogos aleatórios, zoeira e etc. Então eu vou regravar, vou colocar três ou quatro dias da semana para trazer vídeos. Então eu deixei uma votação lá no grupo do Facebook, o link vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. A princípio vai ser domingo, quarta e sexta com lives aí nas quinta-feiras. Então, vocês votam lá, que eu vou já na próxima semana começar com isso. Ou seja, se o domingo ganhar, eu vou começar nesse, domingo, quarta e sexta. Então participem do grupo, se vocês não estavam participando ainda, votem lá que é muito importante. Comentem se tiver alguma sugestão. E é isso aí, gurizada, porque semana que vem já vamos começar aí. Lembrando que não vai ser vídeo só de futebol, vai ser alternado aí FIFA, PES e também jogos de terror, aleatórios e com zoeira e etc. E o segundo aviso é sobre o grupo no WhatsApp. Já temos há um tempo o grupo aí, faz tempo que eu não trago aí, não adiciono mais pessoas novas. Então vocês que querem participar do grupo aí do canal, deixei aí na descrição o link. Então é só vocês apertar aí, clicar no link, que vocês já vão ir direto aí pro WhatsApp e vocês já vão estar participando do grupo. É uma forma rápida aí que eu encontrei de adicionar as pessoas no grupo do WhatsApp. Então é isso aí, gurizada. É um vídeo muito rápido aí, vai ter pouca edição nesse vídeo também. É só pra ser um aviso pra vocês. Então é isso aí, muitas coisas novas vão vir no canal. Estamos chegando aí nos 25 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Um quarto da meta batida, que a meta ainda é os 100 mil. Forte abraço a todos e falou!